A Pegada nasceu em 1989, numa garagem de uma casa, quatro fundadores que faziam poucos pares por dia. De lá pra cá já passaram 34 anos e esses quatro colaboradores viraram 5.400 colaboradores e a marca se tornou uma das principais produtoras de calçado brasileira. Essa é a síntese do que é a marca Pegada, uma empresa que está há muito tempo no mercado, atende mais de 13 mil pontos de venda, vende em todos os estados do Brasil e também mais de 60 países no exterior. Focamos muito em duas tecnologias que são muito fortes na marca, que seria a Amortec, que são sistemas de amortecimento, palmilhas que amortecem o impacto, e a outra tecnologia se chama Levitec, que seria um calçado super leve. A gente tem o masculino, a gente tem o feminino, a gente tem a criança, então é aquele foco que a gente nunca pode perder. A Pegada vem fechando um 2023 que foi repleto de desafios, mas entregando o crescimento, e acreditamos que 2024 não vai ser diferente, vai ser um ano muito desafiador, mas ao mesmo tempo acreditamos que ainda tem espaço para a marca conquistar novos consumidores. O conforto está entrelaçado dentro da marca, então esse é o objetivo principal, sempre fazer produtos exclusivos e com conforto.